nessa área nossa de trabalho no Brasil. O Fernando mesmo trabalhou muito tempo com ele. Eu me lembro, no início do trabalho, você frequentava a sonorotécnica frequentemente, estava sempre com o Francis, discutindo trabalhos a serem apresentados em congressos. E ele sempre foi uma pessoa que deu muito destaque à participação do geólogo trabalhando com o engenheiro, juntamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma série de engenheiros geotécnicos formados em um app de ouro aqui no Rio de Janeiro. Alguns já foram citados aqui, o Massa, o Moreira, que fundaram a PCI e durante muitos anos trabalharam na sonorotécnica. O Narciso, uma série de outras pessoas que, numa época de ouro, onde nós tínhamos muitos projetos trabalhando ao mesmo tempo, podíamos compartilhar em viagens conjuntas, em trabalhos conjuntos, e de uma forma que o Francis organizou, me parece que diferente das outras empresas, onde o geólogo e o engenheiro trabalham conjuntamente, tanto no campo quanto no projeto, dando a participação conjunta para se chegar a uma situação que pudesse definir, de uma forma adequada, as características do meio, as condições de resistência, deformabilidade, permeabilidade, arranjo das obras em si, mas sempre numa participação conjunta. Dessa forma, não há briga entre geólogo e engenheiro. Ainda hoje, eu trabalho na empresa e o tempo todo sou requisitado pelos engenheiros e estou também requisitando deles para participar dos projetos da forma conjunta. Eu acho que é isso que deve ser feito. Não adianta o geólogo querer trabalhar fazendo os projetos de engenharia, não engenheiro querendo interpretar as investigações, os mapeamentos de geologia. Tem que trabalhar junto. Essa é a forma que me parece correta de que a gente venha a contribuir, continuar trabalhando dessa forma. Hoje é tão difícil se trabalhar nessa área. Primeiro porque não tem tanto projeto, já não tem recursos para investimento. E depois, porque nós perdemos muito das empresas de sondagens que existiam. A própria sondotécnica foi uma das grandes empresas do Brasil, as grandes obras todas na Bacia do Paraná e Minas e todo esse país. A sondotécnica fez a maior parte das investigações. Nós tínhamos um convênio com o Leneque, se falou muito lá em Tucuruí, em Itaipu, todos aqueles ensaios de macacos planos, cilindros sensíveis, sondagens integrais, tudo isso era feito conjuntamente numa época onde tinha muitas investigações para se fazer. Você saía da escola, você terminava um curso de mestrado, imediatamente você estava trabalhando, tinha condições de oportunidade e já com uma orientação de pessoas bastante experientes. Repetindo aqui o que foi falado, esse grupo que veio de São Paulo para cá, naqueles anos, 70 mais ou menos, deram uma contribuição muito grande ao desenvolvimento da geologia de engenharia aqui no Rio de Janeiro. Bem, eu acho que essa é uma forma mais adequada da gente desenvolver os projetos de engenharia na área de geotecnia. Participação conjunta do geólogo de engenharia com o engenheiro. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, infelizmente, hoje, quando você vai fazer interpretação de investigações para uma grande obra, você encontra uma dificuldade imensa em saber o que é que uma sondagem está querendo dizer. Porque o sondador que executa o furo, ele mal sabe o que é que ele está falando em termos de solo, em termos de argila, de silt, de areia, de cor, de origem. O que vem na cabeça, ele escreve. Mas aquilo não tem nada a ver com a realidade. Se falou aqui, se não tiver um técnico habilitado, acompanhando essa investigação, aquilo é uma informação que pode ter alguma credibilidade, ou muitas se passar depois pela mão de um técnico, de um profissional especialista que transforme aquelas informações que estão no boletim e mais o mapeamento que ele fez e mais a classificação que ele faz na sondagem em um documento que seja realmente utilizado. Porque depois, você compara o perfil individual com o boletim de sondagem, é praticamente a mesma coisa. O perfil individual não tem os erros de português, a linguagem está mais clara, mas você vê que não passou depois pela mão de um especialista que definiu efetivamente o que é isso. Eu tenho aqui três geólogos trabalhando comigo que estão passando por um problema desse tipo. É extremamente difícil hoje em dia você chegar à conclusão para, por exemplo, uma zona litorânea com sedimentos marinhos onde ocorreram transgressões e regressões sucessivas misturado com solo residual e você depois encontrar uma definição de solo que não tem nada a ver. Não te dá condições de você identificar que camada é aquela. Aquilo é um solo residual? Aquilo é um sedimento marinho depositado na parte continental? Quando houve uma transgressão é extremamente difícil e eu não sei como resolver isso porque as empresas de engenharia de sondagem hoje em dia elas buscam executar um serviço com os preços unitários que existem. Então não se dedica a colocar um geólogo especializado ou mesmo um técnico altamente especializado um engenheiro geotécnico para fazer essa classificação. E nós estamos fazendo utilizando informações que são muito pobres do ponto de vista de classificação e isso pode trazer a problemas de ruína muito importante no futuro. Espero que não. Acho que a BGE deveria se preocupar um pouco com isso. A BGE tem tanta coisa importante agora mesmo foi publicado o novo manual de sondagem mas tem que se preocupar muito na parte de classificação das sondagens dos perfis de sondagem tem que haver uma forma de obrigar as empresas a apresentar resultados que sejam compatíveis com a parte técnica que ela está precisando. É isso. Muito obrigado. Nós já estamos aí com a hora mas eu gostaria de colocar sobre esses últimos tópicos aí que tenho vivenciado sobre esse acompanhamento das sondagens nós temos uma boa notícia que na Rural está um movimento para criar um curso técnico de geologia dentro das dependências de um curso técnico que já existe lá de agronomia e agrimensura Petrobras está apoiando nós estamos aí toda a sociedade apoiando sociedade geotécnica envolvida no Rio de Janeiro nós vamos ver as definições para que área vai focar com o petróleo mas vamos de qualquer forma é muito positivo isso aí essa questão de examinar acompanhar sondagem nós tínhamos até técnicos de sondagem para acompanhar nas sondagens na sonda mas agora passado esse tempo agora estamos com essas dificuldades aí de a credibilidade de ver os boletins às vezes precisa até fazer checagens disso aí né mas é um momento tem que acompanhar o cliente que tem que realmente acompanhar para não ter surpresa no final poder fazer o projeto com segurança né peço mais um caso aí intervenção senão nós vamos encerrar para partir para o coquetel aqui nós temos a Ingrid então do NAD lá do DRM Serviço Biológico Obrigada Zé queria agradecer e parabenizar quer dizer a mesa pelas colocações e na verdade acho que aqui a casa poderia estar mais lotada se não fosse a concorrência do Rock in Rio aí que trouxe também um levou aí um pessoal que estaria compondo conosco mas acho que o que a gente poderia também de contribuição em relação ao futuro da BGE como a BGE colocou o professor Meirinho professor Fernando até mesmo eu vejo com otimismo a questão da inserção do jovem na na composição da inserção dentro da associação né há muito interesse da nova classe em relação a ter mais capacitação e também a querer entrar na questão dos cursos que muitas das vezes como já foi comentado são voltados mais para a BGE nacional eu também faço parte do conselho da nacional e de fato esse movimento ele até foi pouco escasso os cursos que ocorreram nessa última gestão ela ela até teve bastante efetividade no ano passado né mas até para a questão até de tentar trazer uma mobilidade para o congresso que vai ser realizado agora no final do ano vejo que a gente tem como ainda introduzir com maior efetividade a associação para os novos ou futuros associados né a verdade é que as escolas elas necessitam ainda de ter uma capacitação na base ali da interação com o professor e aluno né o que a gente sempre escuta e isso às vezes é um às vezes um mérito mesmo do novo profissional é a questão do como que ele vai se comportar diante de uma solicitação que o emprego ou até mesmo uma demanda aparece como com algo que ele não viu e sempre questionado que não foi visto na universidade na verdade é o entendimento que aquele profissional tem que sempre estar se reciclando e sempre aprimorando aí os seus conhecimentos e eu acredito que para isso como insumo a BGE é o pilar e é o embasamento para esses novos profissionais e também como uma diretriz um exemplo que eu vou dar para vocês na semana de geologia que ocorreu no início do ano na universidade de Unicinos e também no encontro nacional dos estudantes foi requisitado para o grupo do DRM realizar palestras em relação a questões sobre risco geológico que nós no momento estamos bem focados e também a respeito das diretrizes que a geologia de engenharia e ambiental poderia dar então isso mostra que há muito interesse dos novos profissionais e também dos estudantes que estão na graduação de estar querendo entrar com maior embasamento então eu vejo que a BGE tem como agora com o propósito do Núcleo Rio de expandir melhor essa questão de cursos expandir melhor a questão da capacitação e promover até saindo um pouco dessa questão da geração pós-Google ou como bem o pessoal lá do professor Serres chama a geração Z na verdade essa geração Z que talvez eu também me incluo ou todos aqui somos inclusos ela é uma geração que a velocidade da informação está ali é constante mas há sim o interesse pode ser até bem focado mas há o interesse sim de você sempre ter a questão da do de você trabalhar melhor o comportamento do como é que está a associação em relação a universidade em relação a essa nova gama de profissionais você tem diversos dispositivos legais que estão cada vez mais exigindo melhor capacitação do profissional seja no enfrentamento das obras estruturais ou seja em relação a barragens túneis ou na questão da gestão de riscos então a BGE sim é o nosso embasamento para a questão da capacitação essa contribuição obrigado eu fraquearia a palavra agora aos membros da mesa aqui para posteriormente fazer o encerramento por favor Gostei muito viu do que você falou então acho que a BGE ela tem muito a oferecer para a sociedade principalmente para aqueles que não tem uma relação direta com a universidade muitos profissionais que não frequentam a universidade para pós-graduação ou curso de especialização eles precisam ter um órgão uma entidade que congregue as informações técnicas e o desenvolvimento técnico da área então para nós da geologia de engenharia a BGE ela representa isso mostrar as novas tecnologias e promover a divulgação dessas informações então eu fico muito feliz de participar da associação espero que esse grupo do Rio de Janeiro consiga trazer bons cursos para cá de pessoas nacionais e internacionais para a gente poder fazer com que o profissional do Rio de Janeiro não tenha que sair daqui para ir para outros lugares fazer curso então é isso eu queria agradecer ao convite do Eusebio e a todos muito obrigada eu queria iniciar fazendo um pequeno reparo na sua na sua colocação a grande concorrência hoje com o nosso evento não é o Rock in Rio é o jogo do Flamengo se fosse do Botafogo tinha gente querendo entrar ali não é Cláudio mas concluindo e fico muito feliz por ter participado desse evento de hoje ao lado de duas pessoas muito queridas muito importantes mas também ao lado de vocês e volto a afirmar que a gente nós palestrantes temos que ser mais criteriosos e mais econômicos para dar a voz à plateia eu cada vez mais viu Guilherme entendo que a gente tem que permitir que a plateia se expresse e esse exemplo de hoje demonstrou que que o debate se enriquece com a participação das pessoas presentes ao evento e terminar dizendo o Cláudio fez referência a algumas questões que eu coloquei e terminar dizendo que eu entendo que geologia de engenharia é antes de tudo geologia isso não há menor dúvida mas que nós geólogos precisamos nos preocupar com o fato de que muitos engenheiros ainda saem das universidades sem o devido e por isso eu faço questão de dividir a geologia que é dada nos cursos de geologia e quanto a essa geologia eu não estou preocupado mas aquela geologia que é dada nas escolas de engenharia a gente claro tem o FRJ tem a própria UERJ temos grandes escolas mas eu vejo que ainda muitos engenheiros eles se formam sem o devido entendimento daquilo que é o conhecimento geológico aplicado às questões de engenharia e às questões ambientais com a percepção de que a geologia é uma ciência que depende fundamentalmente de políticas de estado como o Latgé é nosso conselheiro agora do clube de engenharia representando a nossa categoria aqui dentro dessa casa sem o devido entendimento de que nós precisamos estar atentos para esse fato nós vamos ficar dando voltas em torno de nós mesmos porque hoje a pressão para prazos a pressão para custos a pressão para que o trabalho seja feito no menor tempo possível é muito grande e isso acaba sendo um prejuízo para as investigações geológicas para o entendimento dos processos quando o Guilherme falou que o Enzo Totes ficou dando volta dando volta dando volta eu fico imaginando se hoje isso seria possível porque na primeira volta o engenheiro já teria dito olha só eu tenho que entregar esse relatório hoje eu não tenho como ficar aqui esperando você ficar rodando em volta desse talude então eu acho que a gente tem que estar preocupado com essas questões sim e temos que ter consciência desses desafios eu acho que esse evento ele é muito importante e quando o Guilherme